Música Mar, maré, maré, maré de mar Leito da manhã e manja Vento que sobra da terra Terra, refúgio do mar Água que bate na perna Pedra pra se segurar Oi, maré Mar, maré, maré, maré de mar Leito da manhã e manja Vento que sobra da terra Terra, refúgio do mar Água que bate na perna Pedra pra se segurar Na vida é preciso respeitar Como um velho marinheiro Respeita o além mar Não importa a grandeza da tormenta Velho marinheiro aguenta E sempre encontra pedra pra se segurar Oi, maré Mar, maré, maré, maré de mar Mar, maré, maré de mar Leito da manhã e manja Vento que sobra da terra Terra, refúgio do mar Água que bate na perna Água que bate na perna Pedra pra se segurar Se um dia o velho barco naufragar Não reime contra a maré Deixe a maré te levar Agudo e a peça licença Se não vai pedir clemência Se não vai pedir clemência Ajoelhado dos corais Descundo com o mar Oi, maré Oi, maré Mar, maré, maré, maré de mar Leito da manhã e manja Vento que sobra da terra Terra, refúgio do mar Água que bate na perna Pedra pra se segurar Na vida é preciso respeitar Como um velho marinheiro Respeita o ar em mar Não importa a grandeza da tormenta Velho marinheiro aguenta Que me gere, che o dor Que é manja o E sempre encontra pedra Pra se segurar Mar, maré, maré, maré de mar Leito da manhã e manja Vento que sopra da terra Terra, refúgio do mar Água que bate na pedra Pedra pra se segurar Oi, maré Oi, maré Mar, maré, maré, maré de mar Leito da manhã e manja Vento que sopra da terra Terra, refúgio do mar Água que bate na perna Pedra pra se segurar Mar, maré, 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 maré A palma de Ele turco, um alto de instrumentos Aplausos